Oi, Mason. Trabalhando muito? Fazendo minha parte. Ouvi sua conversa com o Stefan. É legal. É, muito mais do que eu. A gentileza tá ultrapassada. É exatamente o que eu acho. Tenha um bom dia, Damon. Por favor, diga que estavam se entendendo. E qual é desse falso drama no seu namoro? Do que tá falando? Ah, qual é, Stefan? Você e a Helena não brigam, muito menos por mim. Para com isso, tá bom? Com prazer. Você quer limonada? Obrigado, lindinha. O que houve? Verbena! 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 Verbena!